E aí galera, começando mais um vídeo no canal, pra quem não conhece a gente eu sou o Gustavo E eu sou o Thiago E esse é o nosso canal Gusto Blogs Bom galera, hoje nosso vídeo vai ser um pouco diferente Deixa eu pegar aqui já pra mostrar daqui a pouco Se vocês já viram no canal, eu acho que é o nosso vídeo mais famoso, não sei Não sei Que teve mais likes, um tribo que parece, ele tem incríveis 17 likes Tá, fala cara Mas se vocês não viram, é a Guerra de Pinhas, vai estar aí na descrição E hoje a gente vai fazer uma guerra parecida, só que hoje é com balança, guerra de água Bichinho de água A gente aproveita hoje que tá um pouco calor É porque tá difícil a situação aqui, todo dia tá chovendo, todo dia tá frio e hoje, por incrível que pareça, fez um pouquinho de calor E o que a gente decide fazer quando faz calor? Claro, cara Merda Merda, é no quintal, zoar todas as paradas Tá, mas é, então é isso aí, agora a gente vai... Agora a gente vai encher as bexigas pra... Ó, não cara, não faça isso, mas ó, é, a gente compra bexigas de duas cores aqui, o Gustavo vai ficar com as bexigas da cor laranja e eu vou ficar com as bexigas da cor amarela E, cara, agora... Você vai perder Partiu, né? Vamos fazer essa guerrinha Não, e eu acho que no final quem perder vai ter um castigo, né? E quem sair mais molhada vai ter um castigo no final que a gente tá preparando pra ficar muito da hora Falou! E aí, galera, agora acabamos de encher os balãozinhozinhozinhozinho Mano, olha esses balão, velho Não, agora a gente vai... não é mais por cor, porque o amarelo ficou muito mais cheio O amarelo encheu muito mais, cara Pega um laranja aí pra mostrar Peraí Otário! Vai ter que encher mais um Ah, deixa eu ter que encher Bom, a gente não vai pegar o laranja agora, porque senão ele vai estourar, mas ficou bem menor, então a gente vai usar os laranjas Vão ser, tipo, os tiros menores e os amarelos vão ser os tiros maiores Cada um vai ter uma quantidade de tiros maiores e uma quantidade de tiros menores Agora a gente vai tentar fazer um forte, se a gente conseguir, mas se a gente não conseguir a gente vai ser forte mesmo Porque daí vai ficar mais da hora, que daí eu vou atacar assim E é isso aí Falou, galera E, mano, agora a gente tá com o circuito todo pronto aqui Ó, vou mostrar aqui pra vocês Agora a gente vai fazer um take mostrando todo o circuito, cara E a gente já pensou no castigo A gente já pensou no castigo, mas a gente não vai falar nada agora, porque senão vai dar spoiler, né, cara? Você pode me gravar? Eu queria aparecer Tá Olha só os monstros que a gente encheu Isso aqui é um dos balões que, tipo... É, quer ver? Não, não, não A gente espalhou balão por todo o nosso campo de batalha aqui E daí quando acabar todos esses balões A gente vai... A Ana já sentou lá E quando acabar todos esses balões, a gente vai usar esses... Vai ter que vir correndo até o meio E pra poder voltar pros nossos fortes e poder continuar a guerra Tá, mas quem vai ser... Quem que... Como que a gente vai fazer? É quem toma mais acerto? Quem? Quem terminar mais morado? Ah, não vai pegar... A gente tem duas juradas Aí a gente vê quem tomou mais balão Quem tomou mais balão é quem vai perder Ou os dois pagam castigo e já era Porque o que vocês querem ver mesmo é a gente se ferrando, né? Mas é isso aí Então agora eu vou mostrar o campo de batalha pra vocês E é isso aí? É isso aí É isso aí Falou! Então galera Tá dada a largada pra primeira guerra de balões do canal do Steve Vlog Não, não é a primeira guerra Vem se o melhor? Ok, mano, dá largada Três, dois, um, já! Let's go! Bet Yo Let's go Bet Yo Let's go Bet Yo Let's go Mano, você é muito burro Tem que jogar e meter a unha nela Eu acho que a gente perdeu 95 balões Mas então galera Agora a gente vai continuar Agora que eu ensinei esse mongo A como estourar o balão Agora a gente vai mudar um pouquinho as regras Gustavo Agora só vale de distância É A gente não vai poder entrar no campo um do outro Mostra aqui, mãe Aqui tem a linha Ninguém vai passar Eu não vou passar De lá pra cá E ele não vai passar daqui pra lá Pra ficar mais legal Mas Agora a gente vai encher um pouco mais de balão Agora a gente vai encher um pouco mais de balão Eu cheguei 200 balões Tá ficando muito ruim Porque a gente veio aqui no balde E ficou se tacando no outro Não é É uma guerra, cara É Numa guerra você não vai ficar do lado do seu oponente pra atirar nele Você vai tentar atirar de longe Mas então a gente vai Agora a gente tem os fortes Ele mostra o nosso forte, mãe Esse aqui é o nosso pequeno forte Que eu acho que não protege nada Porque ele é todo aberto Mas É Como é que é? É sonográfico, né? É o nosso forte sonográfico Sonográfico, Aníbal Falei sonográfico Sonográfico Tá Mas a gente vai ficar atrás dos nossos fortes agora E vai ter que tentar acertar um no outro A gente vai ter umas 4, 5 bexigas pra cada um, eu acho Deu isso mais ou menos, né? Foi 7 É, umas 5 Mais 4, 5 bexigas pra cada um E a gente vai tentar acertar Se ninguém acertar Aí a gente vai pra rodada final Só que daí Não vai ser Uma rodada que um vai tentar tacar no outro Sabe como vai ser? Não Nem ele sabe Tu não me falou? A gente vai estourar a bexiga na cabeça um do outro Tudo isso documentado e gravado E pra colocar aí pra vocês verem A gente se molhando Já aqui, ó O cabelinho do Gustavo tá todo sequinho ainda O meu O cabelo dele é a prova d'água Não, é que meu cabelo é a prova d'água Eu fui lá e molhei só pra aparecer Que eu tô com o cabelo molhado Mas não, meu cabelo tava sequinho e sequinho E o cabelo do Gustavo é igual ao do príncipe do Xireque O cabelo do Gustavo parece o príncipe do Xireque Que eu vou colocar aí na edição Uma imagenzinha aí Um pequeno trecho do príncipe Como é que é? O príncipe encantado do Xireque Que o cabelo do Gustavo é igualzinho Mas enfim, agora a gente vai pra guerra Mostra aqui, mãe A bagunça que ficou Nosso quintal, a nossa grama Depois da nossa Nossa primeira round O mais interessante é que A gente vai ter que limpar A gente vai ter que limpar tudo isso depois Óbvio Óbvio A nossa guerrinha aqui Espero que vocês gostem Três Dois Um Já já é Music bed Música 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 Então galera, agora é minha vez de estourar esse balãozinho aqui na cabeça desse otário e é isso aí, agora eu vou me vingar desse viado. Vai, vai. Música 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 Mas então galera, se você gostou do nosso vídeo, já deixa o seu like, já compartilha com os seus amigos e comenta aí se você gosta de banhas de bexiga e tomar banho de água gelada no verão. Música 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 Então é esse foi mais um vídeo do nosso canal e... Falou! Música Música